A letra F, the consonant F, F words, nós temos aqui todas essas palavras que estão aqui, vai ter um som de F, tá? No final, no início, tá? Eu coloquei misturado, porque a gente já conhece o som de F, mas a gente tem uma vez um double F, dois F juntos, um PH também tem som de F E o GH, pessoal, o GH também tem som de F, coloca aí, quando o GH ele tem som de F, algumas palavras ele vai ter som de F Também, pessoal, nós temos a palavra OFF e a palavra OF, é isso mesmo, a palavra OFF, que geralmente a gente observa quando fala que alguma coisa está desligada, né? Que é OFF, que é O, dois F, que vocês veem aqui embaixo, OFF E a palavra OF, que é com V, com F, e o som é de V, nossa, um F com som de V, é isso mesmo O F, às vezes, tem som de V, então essa palavra aqui é OFF, e essa outra com double F, com dois F, é OFF Então não esqueça isso, e vamos seguir Vamos lá Friend, friend, friend Friend Photo, photo Feat, feet Cliff, cliff Tough, tough Tough Love, love Frog, frog Trophy, trophy No caso aqui, trophy Trophy Muffin Trophy Muffin 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 Sphere 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 Giraffe 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 Observe Giraffe 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 Observe que algumas palavras Algumas pessoas vão falar giraffe Mas temos aqui dois F's Por mais que estejam de F É giraffe Dois F's acabam Acabam prendendo o A E aí o E no final Não consegue fortalecer o A Então fica giraffe 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 Então vamos Continuar Friend, photo, feet Cliff, tough, loft Frog, trophy Muffin, sphere Giraffe Outras palavras com som de F Fawn, fawn Roof, roof Roof Flower, flower Flower Farm, farm Waffle, waffle Waffle, waffle Não é waifo Algumas pessoas vão falar waifo Mas o F São dois F's Waffle Dois F, um L e um E Observe que o F final de waffle Está muito longe do A Então fica waffle 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 Enough 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 Cough 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 Fruit 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 Graf 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 Traffic 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 Coffee 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 Buffalo 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 Observe que contém dois F's Então vai contar como duas consoantes Bófalo Assim a vogal não fica longa Algumas pessoas vão ler Bílfalo Bem, podem ler Depende muito do sotaque do país Região Mas a gramática Né, vai falar Bófalo Bófalo Né, um avô E bem curtinho Né, igual o Waffle Como as pessoas vão falar waifo Mas o Waffle Waffle É mais comum É, vamos observar aqui sobre a diferença Né, de café e tosse Né, em inglês As pessoas colocam Coffee Coffee Bem, vocês conseguem observar muito bem Que coffee tem um dois R's no final Né, coffee Double E no final Então é coffee E coffee só é o GH no final Então é coffee 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 Você bebe coffee Quando você está com algo preso na garganta Doente Coffee Você cough Coffee Coffee Diferente A letra G Quando ela é No início Quando ela é Quando ela é entre Vogal A O U Né No caso Ela tem um som Fechado Né Fosso Pesado Né Hard G Tem um som pesado G de gato Get Gab 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 O G é no final, o letter G. Observe que o G vai ter esses sons de G mesmo, bem parecido com o português, não há muita diferença. Vamos repetir as palavras, pause o vídeo, leia as palavras novamente para fixar não somente o som de G, afinal a gente já conhece, o português já tem este som, mas as outras letras. E claro, a pronúncia das palavras vale a pena a gente treinar. Então observe o som até das outras vogais, das outras consolações. Antes também, para poder já conseguir repetir em outros padrões. Observe as sílabas, se mudar as letras também, pode mudar a palavra, mas o som do G vai ser o mesmo, a sílaba, a vogal também, se aberta ou fechada. Aqui no caso a gente observa as vogais curtas, né? As vogais curtas. J, o som de J, J em inglês, né? De letter J. A letter J tem um som peculiar para a língua inglesa, já é um som diferente do que a gente tem na língua portuguesa, parecido, mas é diferente. Aqui nós temos geography, 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 ge, é como se tivesse uma letra D antes, né? Ge, geography, geographic, geographic, genuine, gently, gentle, general, genome, general, genome, general, general. Vamos repetir, geography, também é o som de G, da letter D, mas nesse caso aqui eu coloquei a letra J porque é parecido. Para você saber se escreve com J ou com G, aí você tem que ler e escrever para memorizar algumas palavras, para não ter aquele problema, né? É o mesmo que acontece em português, muitas vezes berinjela é escrito com J, às vezes com G, né? Depende muito da confusão e da onde você está, muitas pessoas não sabem, né? Se é com J ou se é com G, geography, geographic, genuine, gently, gentle, general, gentle, general, genome, genome, gem, jacket, jar, jump, jet, jewelry, 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 jewelry. Jump, rope, jellyfish, jeans, j. Nós temos aqui a palavra jewelry, jewelry. Observe que é J, né? J, I, W, I, W, U. Jew, jewelry, 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 jump, rope, jump, rope, jellyfish, jeans, jewelry, jewelry, jewelry. j, jam, jacket, jar, jump, jet pode pausar o vídeo, repetir, voltar, repetir as palavras para vir fixar, escrever as palavras pessoal, é muito importante para vocês escreverem já ter a grafia e lembrar do som do j j e j geography, geographic genuine, gently gentle, chinro, genome jam, jewelry jacket, jump rope jar, jellyfish jump, jeans jet, j recorda que também falam com sotaque brasileiro tá bom? certamente vai mudar um pouco a tonalidade, a maneira de falar, se fosse um americano, falando com mais digamos suavidade, então eu acabo falando com sotaque brasileiro né? mais é bem próximo, tá bom? vale a pena vocês escutarem vídeos de americanos ou britânicos, enfim algum nativo de país anglófano falando, né? comentando um jornal, coloca aí um jornal fox, nbc no youtube vocês vão escutar eles falando vão começar a observar por exemplo as sílabas, né? como é que como é que as sílabas são apresentadas mesmo sem compreender você vai aprender a escutar as sílabas com o tempo vai fazer sentido cada palavra tá bom? a partir das leituras letra L temos aqui total apple pop table angel split fell middle travel still list pencil little label silly observa que a letra L vai ter um som de L L L e a depender de como ele constrói a letra L constrói alguma sílaba ela pode estar entre vogal no meio de vogal como uma vogal ela acaba se mesclando ao som daquele local então é um som bem dinâmico a letra L então vale a pena a gente compreender que isso é vale a pena uma atividade aí vocês colocarem na folha de vocês sobre a letra L as palavras com a letra L e separá-las por exemplo sobre as que tem um som de L no final L no meio L com som misturado como apple apple que é L E que L E no final é O né apple apple middle travel popular still list table pencil lero angel level silly total splint fell letra L pode pausar e repetir podem escrever tá vamos lá para a letra M e N M N que são letras muito parecidas mas o som são diferentes né M N mystery misteri misterios myself morral or mutual mutual must muslim monitor money monetary mondi momentum moment mystery misterios myself mutual must muslim monitor money money monetary monday momentum moment vamos observar aqui falando mais devagar né momentum momentum tem esse um momentum então observe como vocês como vocês já estão sabendo as vogais em inglês como vocês leem a a esse M vamos ler aqui novamente para fixar mystery mystery observe que é mystery mystery misterios 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 observe que I ou u s misterios que é ou misterios myself mutual 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 must m u s d must must muslim 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 monitor 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 você sabe que a letra T vai depender de quem está falando pode falar monitor monitor ou monitor 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 money 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 monetary 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 Monday 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 momentum 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 moment ele é da M letter N com a letra N nós já sabemos que vai ter o mesmo som em M uma M de Maria e outra M de navio observe que é um K e uma D então K ele enfraquece a letra D don't get nique 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 narrative nique Nasty Nation Night Nightmare No Nobody Noise Nominir Observe a palavra Nobody porque escreve Nobody Nobody Esse D Ficou com o som de R Né? O R não é o som do T Nobody Nobody Nominir Noise Nobody No Nightmare Night Nation Nasty Narrative 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 Name Naked Nail Observe que algumas palavras eu tento falar várias vezes Para vocês entenderem que existem várias formas de ler A palavra mudando alguma e outra coisa, né? Narrative 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 Nesse caso, quando vocês forem ler, procure sempre observar a regra que mais é utilizada Mas algumas pessoas vão falar narrative, outras vão falar narrative É, o tema fica bem suave Pode pausar e repetir, escrever as palavras, tá certo? Vamos para outra letra Outra letra Outra letra Let it pee 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 de peito Pee de pato Pee Mesmo som em inglês, para o português Pee, peee, 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 né? Pee, peee, pa, 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 pa 빼o, empre, 48 RCE Pa, paim, gain, free, pain-free, pa, ka, ma zabe, pa, pa, 수 Scha. Pa, un az~! Pa, un al c, pa, pa, sa, ma A, un al c, pa, no! Pa,기� cu, pa, sa, ma, na, 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 na na, na na, na. Pa, ei, ba, pa, ca, pont n't Ei, ba, pa, pa, su, pa, n't Pa,let su, pa, 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 te pê, pa, 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 pa Particular, particular, vamos observar que essas letras, essas palavras grandes, né, é interessante para lembrar as vogais que a gente estava estudando, né, se é pé, se é aberta, se é fechada, se é curta, se é longa, né? Particular, particular, particularly, particularly, partisan, particularly, particular, participation, participant, parcimonious, painless, pain-free, pain, 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 pacify, pacifist, pacific, pacific. Claro que essas palavras a gente vai ler um pouco mais devagar, mas numa palavra, numa conversa, né, com alguma pessoa mais rápida, a gente não vai estudar tão assim, vai ser pacific, patrimonious, participant, participation, particular, particularly, partisan, painless, pain-free, poem, pacify, pacifist. A pausa o vídeo, pessoal, tenta ler, observe que as palavras grandes, com muitas letras, acaba sendo até mais fácil de ler, por causa que as sílabas ficam mais fáceis de serem encontradas, mas dá para compreender, né, mas anotem a letra P para lembrar que é PPP. P, pelo menos lembrar que a letra P, é, eu tenho um som de P, vai ser interessante daqui para adiante.